Acorda na sua cabeça, não dá pra discutir com os caras Não é que eu sou mais vascaíno, menos vascaíno que você não, meu irmão O time dos caras vale 10 vezes mais que o nosso E você tá falando que o nosso contratou 8? Contatou 8! 1! Me fala 1 que presta, porra! Felipe Basta, uma merda, nem esporte Quem é esses caras que o nosso contratou ninguém quer, porra! Nós só pegamos o que não quer, porra! Pelo César, 102kg, porra, pesadão Se fosse bom, César, que nego ia liberar ele pra nós? Sem pagar nada? Ah, senão nós, senão eu queria ir pro outro time, porra! Acorda! Nem ou não adianta discutir com a menguista no momento Não atorna a merda Ah, os caras não ganharam nada, ok? Nós também não ganhamos! Os caras ficaram segundo brasileiro, lá com a caiu! Porra, gênero! Você tá maluco? Vai discutir pra quê? Pra ser zoado? Cala a boca, fica quieto, cara! Os caras contratou 1! Foda, contratou 8! Nenhum prestou, meu irmão, é melhor! Os caras não ganham nada, mas os caras são felizes, tem dinheiro! Nós não ganhamos nada, somos pobres! Me responde uma coisa, você prefere ser pobre e triste ou triste e rico? Rico viaja! Esqueça o pobreza, os caras aí! Gabigol! Aí a felicidade dos caras, os caras contrataram que Gabigol meteu 3 da gente dentro do Maracanã! Porra! Acorda, caralho! Acorda, caralho! Acorda, caralho! Acorda, caralho! Acorda, caralho! Obrigado.